Presidente Jair Bolsonaro faz o primeiro discurso em solo internacional. Em Davos, na Suíça, durante o discurso de abertura do Fórum Econômico Mundial, o presidente apresenta ao mundo as metas do governo e destaca a importância de ampliar as relações comerciais com outros países. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. E no Brasil, o presidente da República, em exercício, Hamilton Mourão, participa da troca do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda Andrade Neves, no Rio de Janeiro. Começa a corrida por uma vaga nas universidades públicas do Brasil. Primeira edição do SISU 2019 oferece mais de 235 mil oportunidades. E secretário especial da Previdência fala com exclusividade para a NBR sobre a MP antifraude no INSS. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro está em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Bolsonaro foi o primeiro presidente latino-americano a falar no evento, que reúne líderes políticos, empresários, cientistas, jornalistas e representantes da sociedade civil. Vamos ver como foi o discurso do presidente na reportagem de Daniele Popov. O discurso durou cerca de oito minutos. Em sua fala no Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a oportunidade de mostrar ao mundo o novo Brasil que está sendo construído. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. O presidente brasileiro lembrou que a agricultura faz parte de 9% do território e menos de 20% é dedicado à pecuária, commodities fundamentais para o superávit da balança comercial. A missão agora é avançar, então, na aliança entre preservação e produção, gerando o desenvolvimento econômico do país. Segundo Bolsonaro, o Brasil será integrado ao mundo e a equipe econômica colocará o país entre os 50 melhores para fazer negócios. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. O presidente destacou que a política internacional não terá viés ideológico. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial. Buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Ao final do discurso, Jair Bolsonaro convidou os investidores estrangeiros a fazerem negócios com o Brasil. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduz em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios. Não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Também na abertura, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ressaltou a importância do Brasil. Eu acho que o Brasil é importante para o mundo. É um grande país, é importante para a natureza global, é importante para a economia global. Então, todos os nossos melhores desejos acompanham-se na sua jornada. E nas perguntas feitas por Schwab a Bolsonaro, temas como a integração do Brasil, o presidente disse que é preciso realizar mudanças. No tocante da América do Sul, eu tenho certeza, ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante da América do Sul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. E antes de participar do Fórum, o presidente almoçou em um restaurante popular no centro de Davos. A gente vê as imagens aí na tela. O restaurante fica dentro de um supermercado e lá o presidente posou para fotos com alguns brasileiros que estavam no local. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, também está em Davos e falou rapidamente na saída do hotel onde a comitiva brasileira está hospedada. O ministro reforçou o discurso do presidente de apresentar um novo Brasil aos investidores. O discurso de força para o planeta, mostrando que o Brasil agora não está mais seguindo o viés ideológico de ditaduras, de regimes autoritários. O Brasil será um novo país de economia aberta, relacionamentos bilaterais muito fortes, em benefício do Brasil e de outras nações parceiras. Então, a expectativa é muito positiva. E por telefone, a repórter Daniela Popov traz para a gente ao vivo, direto de Davos, mais informações sobre a viagem do presidente à Suíça. Olá, Alessandra. Boa noite para vocês aí no Brasil. Olha, o último compromisso do presidente Jair Bolsonaro em Davos foi um jantar que já deve ter acabado por agora, o jantar oferecido pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Mas antes desse jantar, logo depois de participar da abertura do Fórum, Bolsonaro e a equipe participaram da reunião do Conselho Internacional de Negócios, lá mesmo, no Centro de Congressos de Davos. O presidente estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, e do GSI, Augusto Heleno. Bom, amanhã, a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro começa a uma da tarde, no almoço de trabalho intitulado O Futuro do Brasil. Na sequência, ele tem reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conti, e com o presidente da Suíça, Willy Meure. Está prevista ainda uma declaração à imprensa às quatro da tarde. Às seis horas, ele participa do painel Diálogo Diplomático, Resposta Global à Crise Humanitária na Venezuela. E a agenda do presidente se encerra às oito da noite, com o jantar com os chefes de Estado de países latino-americanos. Eu volto com você, Alessandra. E durante a viagem de Jair Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, é o presidente da República em exercício. Vamos, então, ao vivo, ao Palácio do Planalto, com o repórter Pablo Mundim, saber como foi a agenda de Hamilton Mourão hoje. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Vamos ver o que disse Hamilton Mourão. Excelente, maravilhosas as palavras do presidente, de acordo com tudo aquilo que nós estamos pensando e buscando para inovar no nosso país e que a gente tenha um rumo melhor. E a gente chega aos nossos objetivos. Vocês têm que lembrar que os nossos objetivos é que todo brasileiro tenha escola, tenha acesso à saúde, ande na rua com segurança e tenha emprego e renda. A fala do presidente Mourão foi logo assim que ele chegou no Palácio do Planalto após retornar de viagem do Rio de Janeiro, onde participou pela manhã da cerimônia de passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. O repórter Maurício de Almeida acompanhou o evento e traz os detalhes para a gente. Vamos ver. O presidente da República, em exercício, o general Hamilton Mourão, foi à Vila Militar, no Rio de Janeiro, para participar da cerimônia de transmissão de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. Depois de dois anos, o tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes deixou o comando do regimento, que é um dos mais tradicionais do Exército Brasileiro. O tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes agora vai trabalhar no gabinete da Vice-Presidência da República em Brasília. No discurso, aqui na Vila Militar, ele disse que cumpriu sua missão à frente do Regimento de Cavalaria de Guarda. Regimento Andrade Neves, missão cumprida. Fiz o que pude de melhor, empenhando todas as minhas energias. Levo a convicção de que combati o bom combate. Acabei a carreira por aqui e guardei a fé. Contem sempre comigo e que nossos estribos possam se chocar em cavalgadas futuras. Tropa do Regimento Andrade Neves, Brasil! Brasil! O comandante militar do Leste, General Braga Neto, que foi o interventor federal na área de segurança no Rio de Janeiro, agradeceu o apoio que recebeu do tenente-coronel Ubirajara. Ao longo de seu comando, o regimento enfrentou vários desafios operacionais e administrativos, dos quais destaco como de maior vulto o emprego de sua tropa nas operações em apoio à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Quem assumiu o segundo regimento de cavalaria de guarda foi o tenente-coronel Antônio César Mariotti. Ele recebeu a espada Brigadeiro Andrade Neves, que simboliza o comando do regimento. Em uma entrevista para a NBR, o tenente-coronel Mariotti falou da importância da cavalaria de guarda. Ela tem uma responsabilidade muito grande em manter essa tradição da nossa arma de cavalaria, que também é uma tradicional arma do nosso Exército Brasileiro. Por tanto, nós desenvolvemos aqui o cerimonial militar a pé e a cavalo. Nós utilizamos o uniforme histórico de época, buscado de relíquias da Guerra do Paraguai. E executamos atividades militares com aquele apelo histórico mesmo. Então, são cerimoniais, principalmente no Palácio Duque de Caxias. Executamos na nossa festa da cavalaria um carrossel militar tradicional apresentação nos exércitos hipomóveis. Nos dias atuais, o regimento representa exatamente essa transição da história do cavalo, do homem armado de lança e de espada, da pistola de um tiro, para a tropa atual. Então, se observa na formatura do regimento, frações que foram empregadas recentemente, auxiliando a intervenção no Rio, a pacificação do Haiti. O último compromisso da agenda de hoje do presidente em exercício é um jantar promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, que acontece aqui em Brasília. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Veja no próximo bloco, o secretário especial da Previdência fala com exclusividade sobre a MP anti-fraude no INSS. E mais, começam as inscrições para o SISU, o sistema que oferece vagas em universidades públicas. A gente volta já já. Na última sexta-feira, o governo federal editou medida provisória para combater fraudes e melhorar a eficiência da Previdência Social. Entre as ações anunciadas, está a forma de comprovar o tempo de trabalho para a aposentadoria rural. Antes, a comprovação era feita via sindicatos. Agora, é possível fazer uma autodeclaração. E quem explicou essa medida com detalhes para a nossa equipe foi o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. A convalidação dessa condição do segurado era feita pelo sindicato rural, além de outros documentos que a lei permite. Então, a partir de agora, nos próximos 60 dias, desde a emissão da medida provisória, na última sexta-feira, vai valer a autodeclaração. Então, o segurado irá à agência do INSS e vai dizer e comprovar através de documentação, tipo um contrato de arrendamento, um cadastro do INCRA. Você irá à Previdência Social munido desses documentos, fotografias. E aí, você dá, olha, eu sou trabalhador rural e pelo menos durante 15, 20 ou 25 anos, no mínimo 15 anos, eu trabalhei como rural. Então, nesses 60 dias, valerá a autodeclaração, juntamente com as documentações que já são de amplo conhecimento dos segurados rurais. Após os 60 dias, quem vai definir a consolidação dessa documentação é o sistema das EMATES em cada estado da federação. A medida provisória determina também a reavaliação de benefícios, como auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. De acordo com o secretário Rogério Marinho, mais de 3 milhões de benefícios vão passar por essa revisão. A validação de quase 3 milhões de benefícios que estão represados pelos peritos médicos, para você ter uma ideia, a cada seis meses, se você está sobre o auxílio-doença, há uma necessidade que seja revalidada. Então, tem gente que está há 2, 3, 4, 6, 8 anos sem que esse procedimento tenha sido feito. Nós imaginamos que desses 3 milhões de benefícios que estão sendo pagos, nós teremos pelo menos 16% de cessação em função de ilícitos ou de não conformidade. Há também 2,5 milhões de outros processos passivos, também da mesma avaliação desta feita por parte dos técnicos do INSS, não dos peritos médicos, com diferentes particularidades que precisam também ser auditados. Então, nós criamos um bônus para cada uma dessas situações, elevando a produtividade, que hoje é de 12,3, 12,4 processos por dia para seis, e a partir do sétimo processo avaliado é o pagamento do bônus. Vamos deixar claro aqui que a gente não vai pagar bônus para quem retira ou quem cessa direitos. É para o técnico que avalia aquele processo e mais de 70%, mais de 80% desse processo certamente são legais e vão continuar dentro do sistema. E a Secretaria Especial de Previdência divulgou hoje nota para esclarecer um boato que vem sendo divulgado nas redes sociais. A Secretaria informa que não houve alteração nas regras da chamada prova de vida do INSS. Para fazer essa prova de vida, os segurados devem comparecer anualmente à agência do banco pagador do benefício. Mas, atenção, a informação falsa que circula na internet é de que a data limite para a prova de vida seria 28 de fevereiro. O governo ressalta que essa informação é falsa e que as datas de comparecimento variam de banco para banco. Para mais informações, procure a agência responsável pelo pagamento do benefício. Estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada ao SISU. O prazo vai até 25 de janeiro. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o último exame nacional do ensino médio, o Enem, e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é uma oportunidade para os estudantes que fizeram o exame nacional do ensino médio entrarem numa universidade pública. Ele usa as notas do Enem para a seleção. Podem se inscrever todos os candidatos que não tenham tirado zero na redação. As inscrições para este ano estão abertas. São 235 mil vagas distribuídas em 129 instituições de todo o país. A vaga pode ser escolhida em qualquer lugar do Brasil, o que amplia as possibilidades para os candidatos. Para se inscrever no SISU, é preciso apenas o número de inscrição e senha cadastrados no Enem de 2018. E quem pretende garantir um lugar na universidade deve ficar atento. As inscrições serão feitas exclusivamente pela página do SISU na internet, entre os dias 22 e 25 de janeiro. João Gabriel aproveitou o primeiro dia para evitar qualquer contratempo. Ele quer uma vaga no curso de Relações Internacionais. Aos 17 anos, é a primeira vez que tenta entrar numa universidade. Meu sonho. E se não der certo, eu vou tentar de novo e continuar tentando. Nunca vou desistir. João Gabriel tirou 677 de média no Enem, entre prova e redação. Ele está otimista, mas sabe que é preciso ficar de olho se essa nota é suficiente para garantir uma vaga no SISU. Para facilitar, uma vez por dia, o sistema atualiza as notas de corte parciais de cada curso. Assim, o candidato tem uma noção se o seu desempenho é suficiente para entrar no curso escolhido. Caso não seja, ele pode trocar a escolha a qualquer momento dentro do prazo de inscrição. E este ano, tem uma novidade. É o simulador de notas do SISU. Uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer computador, a qualquer hora e em qualquer lugar pelos estudantes. À medida que ele insere as notas do Enem, ele consegue um panorama das suas possibilidades. Onde teria sido aprovado e em que opções de curso. É simples, é rápido e está super aprovado pelo João. Eu achei que é uma boa forma de a gente conseguir escolher alguma coisa para fazer, principalmente quem está indeciso. E quem ainda não está indeciso, mas já está decidido de um curso, como eu, é uma forma de a gente saber se a gente consegue chegar até lá. Eu acho que é uma coisa que facilita muito já o nosso trabalho. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação vai se acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios. Não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Quero mais do que um Brasil grande.